Eu não caio do cavalo, nem do burro e nem do galho Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho No lugar onde tem seca, eu te sede lá no praio Levanto de madrugada, e bebo pingos de orvalho, choro a viola Caminheiro que lava indo pro rumo da minha terra Uma boca safarada, na casa branca da serra Ali mora uma velhinha, chorando um filho seu Essa velha é minha mãe, e o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Café Viola Vol. 2, DJ Djalma Cachorro latiu Vou lá prevenir Ladrão de mulher tá aí Quem tiver mulher bonita Prepare as armas que tem Cachorro latiu de noite Ladrão de mulher lei vem Namorar mulher casada Essa é muito atrevido Dá uma olhada nela e quatro, cinco no marido Será que ele não tem medo da bala do trinta no pé do ouvido? Muita moça me namora Pensa que eu tenho dinheiro Mas dinheiro eu não tenho Mas sou um rapaz só seu Apesar de eu ser casado Eu pulo o cor que eu sou sorteiro Quem me vê com mulher feia pode crer que eu tô doente Quem me vê de carro velho só corre que é acidente Quem me vê colhendo fruto eu já plantei a semente Quem me vê contando história quem conta história não mente Quem me vê de cara feia que só tem cerveja quente Uma rodada de truco Zap só sai comigo Sete copas vira teto na corrida do inimigo Num jogo de futebol Ninguém pode me marcar Eu bato o escanteio e corro pra cabecear E a galera grita correndo a rede balança Me transformo no menino quando me pega a paixão Misturo meu sentimento com viola e canção Quando quero um amor até me arrasto pelo chão Não sou desobediente quando mando um coração Na escola do desejo Que eu sou doido Eu sou doido, sou campeão ... ... ... ... ... O mundo velho está perdido, já não endireita mais Os filhos de hoje em dia já não obedecem os pais É o começo do fim, já estou vendo os finais Metade da mocidade estão virando marginais É um bando de serpente, os mocinhos vão na frente E as mocinhas vão atrás E as mocinhas vão atrás